No campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontas dando amplitude, podem jogar mais à frente, mas se a bola eles podem vir um pouquinho mais atrás, ou até mesmo criar a parte de trás. É uma das bases do 4-5-1, se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80, enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa e, para mim, se usa muito bem. Começa o jogo. José Welleson. Costa. Costa. Defesaça do goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. José Welleson. Passe para frente. Abadido. Gol. Grande defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Lá vem o goleiro que fez uma batida. Ele tentou, mas errou o alvo. Ele dominou muito bem, mas o chute não saiu tão legal. Olha aí, vem a batida. Gol. Deram um presente para ele. Só tinha que agradecer. Olha, Milton, com essa moleza que deram para ele. Eu ia falar que até eu, mas você sabe que é mentira. Tiquinho Soares. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Jogou a bola lá para frente. Meteu ali pela esquerda. Carlos Eduardo. Costa. Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance. De novo. Está pressionando, está criando boas de oportunidade. O gol está bem próximo, está maduro, mas você... Chegou de cabeça. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. José Welleson fez o lançamento para frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Tiquinho Soares. Costa. Bola enfiada entre a marcação. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe. E resolveu ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha. Sei lá. Conseguiu tirar a bola dali. José Welleson. Bola enfiada pelo meio da defesa. É agora. Cara a cara com o goleiro. Lá de Guapita, fim do primeiro tempo. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar, se continuar jogando bem, tendo mais de sorte na conclusão da segunda etapa. Opa! O segundo tempo já está rolando. O Botafogo tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. E daí é que não vai estar certo. Recebeu a bola. Aí não, tem que jogar lá pra frente. E mandou! E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Vai tentar chegar à linha de fundo. Levantou, ganha o gol! O Botafogo desperta pro jogo. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Essa é a cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com o estilo e categoria ao mesmo tempo. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Abriu o jogo lá na direita. Mandou pelo... Vai sair o chute! Ele conseguiu desperdiçar depois de um ótimo cruzamento. Botafogo. Por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo. Um belo cruzamento. Dessa vez, a bala não entrou. Um certo é quatro. Tiquinho Soares. Lá vem ela. Vai arriscar. Olhou e cortou essa bola. Chegou junto. Roubou a bola. Vem o passe. E lá vem o cruzamento. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Jogou! Como é que ele perdeu essa? O jogo é tão nervoso que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. Bruno Pacheco bateu muito curto no escanteio. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando para os lados, arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Pô, é agora ou é nunca? Tem que ir com tudo para frente. A metida de bola. Lá vem o passe pelo alto. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Marlon Freitas. Buscou o companheiro pelo alto. Costa. Tiquinho Soares. O juiz umu para o relógio e encerra a partida. Qualquer um dos dois poderia ter ganho o jogo hoje. Mas sai todo mundo satisfeito com esse empate. Terminado o jogo, vamos para a análise gestora.